Uma carreta que percorre o Brasil está no Circuito Agro em São Paulo, para incentivar o empreendedorismo feminino. Entre as iniciativas está o PRONAMP, Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que já liberou pelo Banco do Brasil recursos para mais de 26 mil empreendimentos com dirigentes mulheres. Estela Gomes, pequena empresária, passou pela carreta agro em São Paulo do Banco do Brasil. O objetivo? Conhecer melhor sobre empreendedorismo para expandir o seu negócio e gerar mais renda. Que nós possamos expandir cada vez mais. É o nosso foco. Para manter seu negócio de pé, Estela já recorreu ao PRONAMP, Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O PRONAMP já liberou pelo Banco do Brasil R$ 2,7 bilhões a quase 26 mil empresas com dirigentes mulheres. O programa beneficia pequenos negócios, além de micro e pequenos empreendedores. O crédito pode ser usado para compra de máquinas, realização de reformas e pagamento de funcionários. E para chegar a mais empreendedoras, como a Estela, o PRONAMP está sendo apresentado no Circuito Agro do Banco do Brasil. Literalmente, nós pegamos carona na carreta agro. Carreta agro faz parte do programa Circuito Agro BB, que o banco já vem implementando há anos. Que corre o país inteiro, de norte a sul, em diversos municípios. E a carreta agro acaba funcionando como uma unidade móvel nossa, uma unidade de negócios. Carretas como essa, com uma estrutura completa de agência, percorrem todo o país, levando atendimento e realizando sonhos. Não só de produtores rurais, mas também de mulheres empreendedoras do Brasil. Nós estamos hoje com três carretas, sendo que mais duas estão sendo produzidas. Desde o começo do projeto, mais de 600 municípios receberam a carreta. De junho para cá, na Nova Safra, foram 100 municípios visitados, com 230 impactados. Porque a gente atende toda a região, somando 80 mil quilômetros de Circuito Agro com a carreta BB.